É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui de games e no vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês The Witcher 3. The Witcher é um jogo de um mundo aberto, onde você pode ser um bruxo e guerreiro ao mesmo tempo e eu vou deixar vocês aí com a introdução. As legiões para nossas terras cercaram cada fortaleza daqui até as montanhas azuis, feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do norte, vocês estão diante do abismo, seus reis falharam, então agora se voltam aos deuses, mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls? Os devoradores de cadáveres? Os lobisomens? Erguemos nossas espadas contra eles? Ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos? Crianças perdidas que aprenderam as vis-feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfemos. Criados para matar monstros, não sabem diferenciar bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras, trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são a soite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem tem os céus a cada lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor, do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo. Bom, vamos lá. A gente pode escolher novo jogo e opções. Eu vou em opções primeiro. Deixa eu dar uma olhadinha no áudio. O volume principal está bom. O volume da música também. Eu posso mexer no volume dos efeitos. A música eu vou deixar um pouco menor. O volume dos efeitos está tudo 100%. Tem o volume da voz também. Pode deixar assim. Vamos lá. Configuração de controle. Não vou mexer aqui nem no eixo Y nem no X. Sensibilidade da câmera. E mira. Está tranquilo. Pode ser meio. Vibração ligada. Trocar botões de confirmar e cancelar. Não. Esquema dos controles. Aqui ele diz mais ou menos o que faz o que. O X é a interação. Segurar. O círculo pular. O triângulo ataque forte. O quadrado é o ataque rápido. E o restante vai ser os especiais e direcionabilidade. Vamos lá. Jogabilidade. A gente vai fazer o tutorial. Finalizações automáticas. Ok. Sentido de bruxo para daltônicos não. Resposta de movimentação está padrão. Salvamento automático. De três a quinze minutos. Está no dez. É isso? Acho que é isso. Vamos lá. Vídeo. Configuração. Não precisa. O brilho está ok para mim. Pós-processamento também não. Idioma. Legendas ligadas. Está em português Brasil. O idioma do texto e o idioma do áudio. Muito bom. Créditos. Agora vamos voltar. E galera, no próximo vídeo a gente vai iniciar aqui um novo jogo. Eu agradeço a todos vocês por estarem assistindo. A gente vai fazer a série completa aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Valeu galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho